Meirute é uma cidade na parte oeste do estado indiano de Yutar Pradesh e está localizada na junção de várias estradas e linhas férreas. É um centro de comércio de produtos agrícolas e possui uma quantidade considerável de indústrias. É um dos maiores produtores de artigos esportivos e o maior produtor de instrumentos musicais da Índia. A cidade é também um centro de educação no oeste de Yutar Pradesh, além de ser conhecida como a Cidade Esportiva da Índia. Meirute é uma população de 1.571.454 habitantes. O hinduísmo é a religião majoritária com 61,15% de seguidores. Já o islã é a segunda religião mais popular com aproximadamente 470.595 seguidores. E o cristianismo é seguido por 5.367 pessoas, o que equivale a 0,41%. Desde 2013, ciclos de violência entre muçulmanos e hindus ocorrem em torno do estado de Yutar Pradesh. Antigamente, muçulmanos e hindus costumavam viver de forma muito pacífica em suas aldeias, indo aos casamentos uns dos outros e até mesmo compartilhando comida. O problema começou com um acidente de motocicleta envolvendo hindus e muçulmanos. Sedentos de vingança, começaram a matar uns aos outros. Depois disso, estupros, assassinatos e todo tipo de violência se tornaram coloqueiros. Um jornalista indiano narra um certo dia em que hindus se reuniram em um templo. Abre aspas. Enquanto os discursos se intensificavam, os oradores anunciavam uma luta até a morte contra os muçulmanos. Era preciso mostrar a nós, muçulmanos, nosso devido lugar e defender a honra das mulheres hindus. A caminho da reunião, os homens tiravam as burcas das mulheres e as assediavam, além de puxar as barbas dos homens muçulmanos. Espalharam-se falsos rumores de que muçulmanos haviam assassinado hindus e jogado seus corpos no canal. A raiva das multidões atingiu seu ápice. Fecha aspas. Os muçulmanos desapareceram das aldeias, ou porque estão fugindo para outros lugares, ou porque foram assassinados por seus próprios vizinhos. Somente Deus pode trazer paz e quebrar os ciclos de violência em Merute e todo o estado de Yutar Pradesh. Ore contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que estão fomentando a intolerância e o ódio entre hindus e muçulmanos em Merute e nos arredores de Yutar Pradesh. Ore para que o rei da glória, interfiras com misericórdia. Peça para que o príncipe da paz quebre esse ciclo de violência e morte entre hindus e muçulmanos na cidade de Merute. Ore para que os poucos seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para levar as boas novas aos seus vizinhos. Roque ao Senhor da Seara para que envie obreiros a Merute para treinar a igreja local e juntos iniciarem movimentos de discípulos entre os muçulmanos. Que 10% dos muçulmanos de Merute sigam a Jesus até o ano de 2030. Que 10% dos muçulmanos de Merute sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para levar as boas novas 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 Amém.